Eu tô ligado que todo mundo aqui tá cansado de minério do Minecraft. É muito chato. Imagina que você pudesse plantar minérios e tem qualquer minério infinito sem ter que fazer nada. Hoje eu vou atrás disso, mas digamos que é muito complicado. E eu tenho um método secreto pra conseguir isso. Então se quer saber como funciona tudo, se inscreve e deixa o gostei e vê o vídeo até o final que tá muito bom, tá? Ah, e lançou roupa nova no canal, então clica aqui no link da descrição pra comprar supirita nova, tá? Tempo limitado. Simon Drungo. Pra você que não sabe, essa aqui é a minha casa do Minecraft. É, eu fiz ela em um segundo e foi tão rápido que eu até perdi o cabelo. Na realidade eu perdi o meu cabelo, por causa que no último vídeo eu falei que se tivesse 20 mil gosteis, eu ia tirar meu cabelo fora. E eu tive que tirar meu cabelo. Mas isso não acaba por aqui. Se esse vídeo aqui tiver 30 mil gosteis, eu faço outra pessoa da série ficar assim, tá bom? E na realidade essa casa da árvore é muito legal, só que ela tem um grande problema. Ela tá voando, eu não tenho acesso aos meus itens. E fora o fato desse lago ter um buraco, essa montanha é ridícula. Vamos arrumar isso. O primeiro passo é arrumar essa rampa que tem pra entrar na casa e parar de usar essa escada feia. Vamos fazer um elevador. Aparentemente é fácil, é só misturar lã com pérola do fim. Eu tenho tesoura, eu só não sei se eu tenho pérola do fim. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus baús. Não, 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 não. Pronto, fiz um machadinho pra tirar uns PVP com o Zenderman que aparecer. E também vamos atrás de ovelha pra consegui-la. Digamos que eu andei mais de 3 mil blocos. Este daqui é o mapa da cidade. Olha o quanto eu andei. E nada. Então eu vim falar copo. Aparentemente ele tem ovelhas, mas onde ele guarda ovelhas? Sendo que ele só tem uma cabeça gigante. Ô, menino. Mano, e essa porta aqui que atravessa? É a porta fantasmagórica, mano. Seu dente é falso? É falso. Você sabia? Ah, ela é uma minha irmã dentista, sabia? Dá pra fazer uns dentes mais macios se você quiser. Ô, ô, por que você tá com essa testa lustrosa aí? Ah, então é, minha peruca caiu, é igual ao seu dente, uai. Ô, você tem lã pra vender? Lã? Que lã? Que tipo de lã? Lã? Lã branca, de ovelha. Exatamente 18 unidades. Tá, calma lá. Deixa eu ver aqui. Ó, até tenho. Uh, me fala como que funciona essa brincadeira. É, a gente tem que buscar. Tá, vamos. Vamos? Vem aqui, ó. Vem comigo. Siga meus bons. Morreu. Tá chegando, Afu. Tá chegando, Afu. Rolou um imprevisto aqui no caminho. Tá chegando, Afu. Tá chegando, Afu. Ô, tem uma aguinha aí pra colocar alguma coisa, né? Eu não tenho, mano. Calma aí. No seu tumblo aqui não tem água, não? Não tem, velho. Calma aí, eu vou tentar levar a asa aí pra ti. LG, vamos ver se você é bom mesmo de MLG? Traz um bar, eu faço MLG. Eu não erro. Não, não. Não, 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 não. Vou fazer o seguinte, ó. Tá me vendo aqui? Tô. Eu vou dropar a asa no ar, você vai ter que pegar ela. É impossível. Será? Sim, é impossível. Vai, você fala pra me jogar, é só jogar ela pra frente. 3, 2, 1, vai. Peguei. Nada. Eu não peguei a asa não, eu sobrevivi só. Mas sobreviveu. Fiquei no lugar mais baixo agora. Mano, o pior é que eu peguei a asa. Minha armadura puxou na roda. É, eu não percebo esse detalhe aí, né? Tá, mas Afu, e aí? Eu queria a lã branca, seria cinza. Então, eu vou pintar aqui, mano. E acontece o seguinte, ó, LG. Toda lã que você conseguir coletar de uma vez só, ou seja, não pode, ela não pode crescer por cincão. Cara, se eu tivesse falado 300, você já tava cortando, velho. Ah, mas agora já foi. Acabou? Deu quantas aí? Acabou, deu 21, mano. 21? Ô, ô, tá bom demais. Aí, ó, pega lá. Deixa eu pegar aqui. Cincão, né? 1, 2, 3, 4, 5. Apu, foi um prazer fazer negócio com você, tá bom? Foi um prazer lá, Jota. Tamo junto. Bom, agora com essas lãs aqui, a gente faz tudo em lã verde. Eu fiz mais do que precisava, mas coloca duas pérolas do fim, e com isso a gente vai ter os elevadores. Sobrou até pra fazer mais um depois. Um dos elevadores vai aqui no local do cocobrilho, e o outro aqui. Depois eu vou colocar um mais pra cima, mas por agora, pelo menos, a gente já tem um elevador pra ir pra nossa casa. Prático. Agora que já temos o elevador, o próximo passo é arrumar esse buraco do chão. É, querendo ou não, não dá pra fazer nada assim, né? E vamos arrumar o sistema de baú junto também, vai ser uma boa. Na real, arrumar o sistema de baú é até que fácil. Eu só preciso colocar esse daqui, e esse daqui. Já tá funcionando. Porém, enquanto o meu sistema de baú está aqui embaixo, eu queria uma maneira de poder sair lá de cima. Então, vamos fazer um controlinho sem fio. Existe este controle aqui, e até que é fácil de fazer ele. Eu vou precisar de a lanterna do mar, um baú do fim, e outras coisinhas. Então, o primeiro passo é conseguir ouro. 16 pra ser exato. Na real, olhando os baús, eu achei 8 minérios e 4 barras. Então, hits com os 16 e muda pra 4 barrinhas. Tá, conseguimos 7, é mais do que precisava. Será que rola de eu aproveitar e pegar as obsidianas que eu já preciso também? Oh, coisinha boa de se ver, né? Peraí, será que dá certo eu usar o mecanismo aqui de quebrar todo o bloco de uma vez aqui? Deu certo! Prontinho, 2 bloquinhos de ouro, faz um pó de blaze, pega enderpeu, faz um olho do fim, faz um baú do fim, e agora só vai faltar 4 lanternas do mar. Vamos achar isso. Bom, como só falta as lanternas do mar, a coisa mais inteligente... Mano, não dá pra me respeitar, assim, né? A coisa mais inteligente, a gente utilizar o compasso do explorador. Com ele, a gente pode escrever um monumento do oceano, mandar procurar, e ele achou um a mil blocos pra este lado. Porém, embaixo do mar é muito ruim de quebrar blocos, e o deletinho tem uma ferramenta essencial pra nós. Fala, gente, é o seguinte, ó, eu não tô vendendo apenas Atomic, porque senão ia parecer aquela marca lá que vende os celulares lá sem recarregador, né? Ah, sei. Ah, sei. Atomic, o mui de uma bateria, ou seja, o pack completo, cara. Ah, então, peraí, eu posso gastar Atomic à vontade, eu vou ter como carregar ela ainda, então? Exatamente, por apenas cem pila. Cem reais? Sem reais. Faz desconto pra amigo? Não, é cem reais, gente. Noventa e nove, noventa e nove, noventa e nove. Tá, noventa e nove. Uh, descontinho, felas. Cara, não devia ter pedido desconto, tendo que dividir o dinheiro aqui que nem doido agora. Quarenta, não pode mandar cem reais, gente. Dele, eu faço questão de te pagar o valor que você pediu, mano. Toma aí, cem lão, Delete, cem lão, trocadinho pra você, já no esquema, mano, pra você poder fazer suas compras à vontade, sabe? Mano, o dinheiro não vem, vai, pra mim? O dinheiro não vem? Vai, você não tá pegando o dinheiro aí, não? Tô droppando aqui o dinheiro, Delete. Dropa, droppa tudo. Ah, se eu pegasse, tem noventa e nove, esse fluke, mas... Não, eu vou dar gordão, cem lão, Delete, cem lão. Cê lotou minha carteira de dinheiro, vai. Delete, notinha de um é o que tem de bom, viu? Agora eu vou atrás de um monumento do oceano, então, depois, né, se fala, viu? Obrigado, tá? Falou, falou. Foi e falou pra você também, foi e falou pra você também. Meu Deus. Bom, agora que tá tudo feito, é só juntar, fazer um desse daqui, juntar aqui e conectar aqui. Prontinho, temos nossos temas de baú à distância. Eu não sei a qual distância ele funciona, mas já é um grande começo, por causa que vai ajudar a gente a poder fazer a nossa plantação de minérios. Sim, acho que você já viu, né, mas eu vou fazer plantar minério aqui no Stonkscraft, mano. E eu acho que esse vai ser uma das mesmas maneiras de ganhar dinheiro na cidade. Pra fazer a plantação de minérios, eu preciso de três coisas. A primeira é a semente dos minérios, e a segunda é um altar, pra poder fazer a semente de minério. Vamos começar pelo altar. Eu preciso desses dois itens aqui, o infusão pedestal e o altar. Pra fazer o altar é bem baratinho, é pedra, carpete e ouro. Ouro é só de se transformar os blocos aqui pra ter. Pedra a gente já tem. Bom, fazer uns carpetezinhos aqui e pronto. Altar de infusão completo. Felizmente, na nossa casa não cabe ele, então vamos fazer aqui fora mesmo, temporariamente. Coloca ele aqui no meio, e vai aparecer alguns hologramas. Especificamente oito. Neles, a gente vai colocar o pedestal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Altar completo. Pera aí. Agora sim, porque ele usa redstone. O rolê é, eu não vou conseguir gerar minério só com o altar largado aqui, né? Eu vou precisar das sementes de minérios. Vamos começar pela semente mais básica, a de carvão. Pra conseguir a semente de carvão, eu preciso de quatro carvões, e um prosperity seed base, que é quatro prosperity chard que a gente já minerou, e trigo. Quer dizer, a sementinha nós não temos, mas dá pra conseguir aqui. Foi. Um, dois, três, quatro. Esse aqui, prontinho. E agora temos tudo o que precisa. Quatro carvões, uma dessa semente. Só vai faltar esse prudente essence, que é uma essência só que mais verdinha, né? Pra fazer ela, eu preciso de um cristal de infusão, que é fácil de fazer, e de aquela semente, aquela essência que a gente consegue quando mata a mob. Então, na real, bem fácil. Então, na real, temos tudo. Vamos ver se vai dar certo, né? Prontinho. Tudo do altar está aqui. Agora basta ligar e ver se vai funcionar. Por favor, funciona. Meu Deus, que da hora! Tá ligando? Será que vai dar certo? Temos uma semente de carvão. Uma semente tier 2. Bom, o próximo passo agora que a gente tem a semente é simples. Coloca um baú aqui, um baú aqui, um vasinho de planta com funil. Tudo que crescer nesse vasinho de planta vai cair pro baú. O rolê é que essa semente de carvão, ela não pode funcionar numa terra qualquer. Ela precisa de uma terra arada com uma essência verde. Ou uma terra, uma essência e uma enxada. Essência, enxada e terra. Prontinho. Terra nível 2. Coloca ela aqui e coloca a semente aqui. Tá marcando aqui que vai demorar um minuto e pouco pra crescer. Vamos aumentar o tempo pra ficar mais rápido. Tá crescendo rápido agora, né? Com isso, a gente tá ganhando essências de carvão e sementes, né? Quando a gente vem com alguma essência aqui no nosso baú e faz assim, temos carvão. Simplesmente carvão infinito. Mas assim, ninguém quer farm de carvão, né? Então vamos evoluir. Na realidade, pra conseguir a de ferro é um pouco mais complicado. Vamos prender de outra sementinha dessa. Quatro ferros. E quatro essências dessa laranja, que já usa quatro da verde. Então vamos prender de dezesseis essências verdes pra fazer quatro dessa. E com isso, coloca aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E liga. Tá, ferro. Vamos lá, por favor. E, iô, ferro. A diferença é que o ferro precisa também de uma areia de tier três pra ele crescer. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quatro. Junta com aqui. Pega uma terrinha e coloca aqui. E terra nível três. Pega aqui, coloca a semente de ferro. E na média demora dois minutos pra crescer uma vez. Só que a gente não vai esperar. Temos essência de ferro. Demora um pouquinho mais pra crescer, mas ainda funciona. Após misturar ela aqui, temos seis barras. E agora, só pelo fato da gente existir, a gente tem basicamente. Carbão infinito, ferro infinito e mais sementes crescendo toda hora pra gente poder aumentar a plantação. O próximo passo pode ser ouro, que é nível quatro. Diamante, que é nível cinco. E até nederita, que é nível cinco, com a terra nível seis. Oxe, o que você tá fazendo aqui? Zé! Mano, eu não quero ouvir uma risada de você. Você não tem orelha, não tem sobrancelha e não tem cabelo. Por que você tá rindo de mim que não tem cabelo? O que aconteceu com o teu cabelo? O que aconteceu com a tua sobrancelha? Ah, mas eu sou uma foca. Tu é humano. Tu precisa de cabelo, velho. Ah, não quero conversar não, velho. O que você quer? O que você quer? Me vende umas coisinhas? Você tem coisas pra me vender? Depende, o que você quer comprar? Preciso de um pack de carvão. Não, um pack não. Dois packs de carvão e esmeralda. Dois packs de carvão? Deixa eu ver se tem aqui já. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Calma aí, não é pra fustigar meus baos não. Dois packs de carvão, você falou, né? É, dois packs de carvão, dezão. Manda já aí, manda já. Dois packs, ai, dezão, velho. Pô, dois packs? Dezão é muito caro pra mim, velho. Eu tô pobre. Mas tá, tá bom, eu vou tá precisando. Manda aí, dezão. Tá, dezão aqui. Deixa eu pegar aqui esses carvão. Se ficar fustigando meus baos, eu vou te dar uma espadada. Calma, calma. É que eu tô tentando te vender um negócio que você vai pegar e vai craftar você mesmo. Manda aí, complica pra mim. Não, eu só tô curioso pra ver como é que é. Dois packs. Agora, qual que é o outro item que você queria mesmo? Esmeralda, você tem? Eita, quanto que você quer? Ai, é pouco, dezesseis. Dezesseis? De muito, não. Cinco, pode ser? E trinta e dois, é cinco? Pode ser também cinco, mas você vai ter que esperar eu fazer, tá bom? Pera aí, eu te aviso, tá? Eu já chamo, tá? Vou fazer aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tchau, 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 carequinha. Ó, mano, olha os caras, mano, olha os caras, mano, a minha careca aqui, mano, o perquinho de mosquito, mano. Bom, gente, vamos atrás de tanta semente de esmeralda agora pra vender esse negócio pro foca, né? Será que vale a pena fazer de diamante no caminho? Deixa eu ver. A de diamante é uma tier cinco, né? O que é de esmeralda? Também é uma tier cinco, né? O problema é que a esmeralda, ela é meio cara pra fazer, né? Eu acho que vou direto pra esmeralda, daí depois faço diamante, né? Bom, de qualquer forma pra conseguir de esmeralda, eu vou ter que ter quatro esmeraldas. Vamos ver se o nosso amiguinho careca aqui tem. Bom, peguei quatro esmeraldas do Apu, já já eu devolvo. Vai dar certo, vai dar certo. Tem que arrumar depois o resto dessa montanha aqui. Sementinha base, que agora eu vou ter que fazer cinco sementes de Supremium. Meu Deus, isso deve ser caro. Usa quatro azul, que usa quatro laranja, que usa quatro verde, que usa quatro normal. Meu Deus. Vai faltar negócio. Sabe qual que é o rolê? Pegar essa semente aqui, ó. Fazer uma semente de Inferium. Vamos colocar aqui, colocar terra nível três, a semente de Inferium. E vamos acelerar em dois, cinco, meia. Cus, a gente vai formar Inferium Seeds. A Inferium Seeds é basicamente o que a gente precisa pra poder fazer o resto. Tá bom, vamos lá. Nove desse, que vira cinco desse, que vira... Vai dar muito mais trabalho do que eu imaginava. Mano, demorei isso tudo pra fazer uma azul. Eu vou precisar de quatro azul pra fazer uma vermelha. Tá, dá pra eu evoluir essa semente? Que aqui não, eu acho que é a melhor forma acelerando aqui a plantação mesmo. Quero ver agora não funcionar. Semente que não farta aqui. Mano, se faltar agora eu fico doido, gente. Fiquei mó tempão aqui esperando. Vocês não têm ideia, gente. Passou muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu tô com medo de não dar certo. Meu Deus. Peraí. Pra fazer uma vermelha, a gente precisa de 256 dessas. Que é basicamente quatro packs. Vamos ter que esperar um pouco mais ainda, então. Calma aí. Gente, se passou... Eu acho que umas quatro horas. Eu tive que ficar parado esperando juntar tempinho no relógio. Mas eu acho que agora vai. Eu tenho 12 azuis que vão virar três de cada da vermelha. Um, dois, três. Aí eu tenho uma pra terra e quatro pro ritual. Pera, vamos ver se funciona. Meu Deus do céu. Tem que funcionar. Por favor. Eu tô há muito tempo nisso. Vocês não têm ideia, gente. Na moral. Isso aqui merece muito. Muito o gostei de vocês. Vocês não têm ideia. Por favor. Funciona, mano. Se esse negócio tiver chance de falhar, eu juro que eu desisto. Tá, deu certo. Meu Deus do céu. Gente, vocês não estão entendendo o nível que eu tô aqui. Eu já tô doido fazendo isso daqui. Tá, vamos lá. Junta esse com esse. Com esse pra fazer a terra nível 5. Que daí pega o potinho. Pode colocar ele aqui mesmo. A terra nível 5 aqui. A semente de esmeralda. Um baú. E agora... Acelera. Ela dropa. Não é toda vez que dropa. Meu Deus do céu. Você tá doido. Meu Deus do céu. Que negócio trabalhoso. E conseguimos uma esmeralda com isso. Mano do céu. Eu vou ter que esperar passar um tempo pra dropar as esmeraldas do Foca. Até de... Mano. Acabou o meu tempo no Time in a Bottle. Meu Deus. Isso é outro nível. Na moral, isso merece muito gostei. Vocês não estão ligados. Bom, na real, se passou tanto tempo pra gerar essas esmeraldas aqui. Vocês não estão ligados com o descomplicado. Que... Hã? Tem um besourão aqui. Mas o Foca nem tá mais um. Então eu vou ter que esperar ele aparecer pra conseguir vender pra ele. Mas o que importa é que estamos conseguindo. Em breve eu vou abrir uma lojinha pra vender minérios, mano. Então comentem se eu consigo fazer uma lojinha da hora. Se eu vendo todos os minérios, ideia de preço. E bora dominar esse servidor. Que tem muita coisa pra acontecer. Não esqueça de deixar o gostei pra deixar mais pessoas carecas igual eu. E eu comprei minha promessa, hein? Deixa eu gostei agora, hein? E clica aqui nesse vídeo da hora que tá aparecendo. Ah, e lançou roupa nova no canal. Tá? Link na descrição, viu? Tchau. Tchau.